Você pretende ter mais filhos? Não, a gente não quer ter mais filhos, a gente acha que a nossa família está num tamanho lindo, perfeito, tudo se encaixando, então não, a gente não tem plano de ter mais filhos, vamos ficar só com os dois bacuris mesmo. É você a atriz que faz a Rainha Elizabeth da série The Crown? Não. Gente, muita gente me falou isso, mas eu olhei as fotos, eu não vi a série ainda, mas pelas fotos eu não achei muito parecida não, mas tanta gente fala que de repente deve ser, será que é porque ela tem o cabelo da mesma cor, o olho azul, a pele branca, sei lá, mas não, não sou. Como você lida com as críticas em relação à forma de criar os meninos? Para falar bem a verdade, as críticas sobre a minha forma de criar os meninos não me afetam muito, as críticas não me afetam muito não, porque eu sei que eu sou uma boa mãe, eu sei que os meninos estão crescendo, eles são meninos doces, eles são meninos educados, eles são crianças que se preocupam com o próximo, então eu vejo o resultado da minha criação. Se alguém vai criticar o que eu faço, não me afeta tanto, porque eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho, então a minha maternidade, ela não é afetada por críticas externas. Eu acho que por isso também que eu me sinto ok com a ideia de ter um insta materno, um insta que fala sobre maternidade, e eu estou ok de me expor, de me abrir dessa forma, porque eu sei que o que eu estou fazendo é a minha escolha, a forma como eu escolhi educar meus filhos, nada que as pessoas falem, ou se elas falam eu acho que isso é errado, ok, se você tiver filho, você educa da sua forma, se você não tiver, quando você tiver, você educa da sua forma, porque essa é a minha escolha, é isso que eu acho que vai funcionar para o futuro dos meus filhos, eu acho que cada um educa da forma que quer, existem várias vertentes ou várias formas de educar, e no fundo a gente está tentando fazer o melhor, criar boas pessoas para o mundo. Sabe aquela coisa que eu falo de vez em quando, que eu não me preocupo com o mundo que eu vou deixar para os meus filhos, mas eu me preocupo com os filhos que eu vou deixar para o mundo, é mais ou menos isso, eu estou me preocupando em criar bons indivíduos que vão fazer diferença no mundo em algum futuro. Eu fiz tratamento para engravidar? Fiz. A gente ficou tentando engravidar por três anos, a gente não engravidava, a gente fez trocentos exames, todos os exames disponíveis que tinham na época, a sirena lá embaixo, todos os exames disponíveis que tinham na época e nada, a gente não engravidava, não tinha jeito, a gente fez um in vitro, a gente colocou um embrião, e daí a gente levou, paguei um, leve dois, porque daí o embrião dividiu e virou dois bacuris iguais. Os bacuris tem quantos anos? Já desfraudaram do dia e da noite, como foi o processo? Os meninos tem quatro anos, eles desfraudaram do dia com dois anos e meio? Dois anos e quatro, dois anos e meio, por aí, logo que eles começaram a escola. Eles desfraudaram. Então foi entre dois anos e quatro, dois anos e seis. E eles estão com quatro e quatro agora, e não, eles não desfraudaram à noite, porque eu tenho preguiça de desfraudar os meninos à noite. Mas os meninos ainda não desfraudaram à noite, porque eles fazem muito xixi à noite, muito. Mas é, né, gente? Foi o que eu falo. Cada família, suas regras. A Gabi Duarte fez uma pergunta interessante, que ela perguntou qual é a minha profissão, que eu sou formada em relações públicas, mas eu sou tradutora desde 2008, e se eu tenho expectativa de voltar a trabalhar em breve, ou se eu estou confortável trabalhando em casa, cuidando dos meninos e sendo dedicada a eles. Durante muitos anos, eu achava que eu jamais ia conseguir ficar sem trabalhar. Quando os meninos nasceram, eu não tinha a mínima condição de pensar em outra coisa, que eu tinha a vantagem de não precisar trabalhar, então eu me dediquei muito a eles. Agora que eles estão maiorzinhos, eu estou voltando, eu peguei, depois que eu mudei para Miami, eu comecei a agitar e pegar algumas traduções, voltar a fazer traduções, que é o que eu gosto de fazer, e eu posso fazer de casa, eu posso fazer no meu tempo, eu posso fazer de noite, de manhã, a hora que eu conseguir encaixar. Então, eu estou voltando a trabalhar agora. E ainda que eu não quisesse trabalhar, que a Gabi também perguntou como que meu marido lida com isso, entre eu não trabalhar e tal. Então, quando a gente decidiu ter filho, a gente conversou sobre isso, e a gente chegou à conclusão de que, ok, o avô da urna não ia trabalhar, eu ia ficar com os meninos, ia cuidar especificamente, tipo, ficar com eles. E a partir do momento que eu achasse que era a hora, e se eu achasse que era a hora, eu ia voltar a trabalhar, e foi um acordo nosso. A gente é um time, a gente fechou na ideia, e a gente nunca teve atrito por causa disso. E agora eu acho que está na hora de eu voltar a produzir, para a gente, para a minha cabeça, para me sentir útil de novo. Então, eu estou voltando aos poucos com as traduções. Estou só adicionando coisa, né? Fazendo... Porque eu tenho um canal do YouTube que eu tento manter eles, de alguma forma, vivo. Tenho o Insta, e tenho... E agora eu estou voltando aos poucos a fazer as traduções. Juzinha de Paula perguntou quem nasceu primeiro, o Nicolas ou o Lucas? E quem decidiu quem seria quem? A gente tinha o nome do Lucas primeiro, quando a gente começou a namorar, eu e meu marido, a gente já sabia que se a gente tivesse um filho homem, ele ia chamar Lucas. Então, quando a gente descobriu que a gente estava grávida de dois, a gente decidiu que o primeiro que saísse da barriga era o Lucas. Então, o Lucas nasceu primeiro. E daí a gente passou alguns meses discutindo nomes, até chegar no Nicolas. Inclusive, o Nicolas foi uma sugestão da Dani, da minha irmã, que ela falou, ah, por que você não pensa em Nicolas, que funciona em inglês, português? A gente morava em Nova York, então... Um nome que funcionasse nas duas línguas. Quem nascesse primeiro seria o Lucas, quem nascesse depois é o Nicolas. E foi assim que a gente decidiu quem ia ser quem. E me perguntaram também sobre o meu cabelo. Bom, é o seguinte, eu sempre quis ser ruiva, eu sempre falei que o meu DNA estava errado nessa vida, que é pra eu ter nascido ruiva, mas eu não nasci. Meu cabelo é castanho, escuro. Não é nem castanho claro, médio, castanho, tipo, castanho escuro, não preto. Castanho, médio, quase escuro. Enfim. E eu sempre tentei achar o meu tom de ruivo certo, tentei várias caixinhas de farmácia, de várias marcas, nunca chegava, era aquele tom vermelho que eu não gosto pra mim. E daí, finalmente, quando eu mudei pro Brasil, em 2014, eu achei um cabeleireiro que conseguiu encontrar o tom. Daí eu fiquei ruiva. E desde então eu tive umas escapadas, tipo, o cabeleireiro resolveu mudar de ideia, ficou ruim. Daí depois eu troquei de cabeleireiro, daí a gente se achou de novo. Agora aqui, em Miami, eu achei uma cabeleireira, ó, que é muito boa. E ela tá mantendo no tom que eu gosto muito. Pra quem perguntou, eu vou até descrever aqui pra vocês. Quem perguntou o tom do meu cabelo, a base é 7, a cor é 7.43, ou é 34, 7.43 e OX20. Acho que é isso, né, gente? Ah, me perguntaram também ainda sobre o cabelo. Perguntaram se eu passo, se eu cuido dele em casa, se eu passo o Levin. Gente, eu passo trocentas coisas no cabelo. Meu cabelo é super seco, então ele aguenta bem, sabe aquele monte de produto e ele não fica pesado, oleoso, nem nada disso. Então, pensando bem, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou fazer um vídeo sobre o cabelo. Mas a... X de Marques, a de Marques, acho que tem dois X do lado, que ela perguntou se eu cuido do cabelo em casa. Eu sou super vaidosa. Eu amo o meu cabelo. Eu adoro, e eu adoro que agora ele tá ruivo, então ele é da cor que eu sempre quis. Que eu devia ter nascido com essa cor. E... Sim, eu cuido dele. Eu passo óleo de coco em casa, eu passo Levin, depois que eu saio do banho, eu passo um pré-xampu antes de lavar, mas ele tá meio estragadão na ponta, então eu tenho que começar a cuidar dele de novo, que ele sempre estraga nas férias. Mas eu cuido dele em casa, eu não faço tratação de cabeleireiro, só não faço nada. Eu vou no cabeleireiro pra pintar. Vou, pinto e vou embora. E todo o resto eu faço em casa. Então eu faço produto pra hidratar em casa, reconstrução capilar em casa, compro os produtos e faço em casa, que é bem mais barato. Mas é isso, gente. Eu acho que eu já falei bastante, né? Falei bastante. Eu respondi algumas perguntas que estavam aqui no meio, também no meio das respostas e tal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha, deixem comentários aqui embaixo. E... A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau. Eu trabalhei lá e... Quem perguntou, né? Né? Quem perguntou? A gente veio pra cá em 2016, o ano passado. 2016. E eu não conhecia muito a cidade. E daí... E... O... O... O...